Olá rapazes, aqui é a boiadeira Estão preparados para o B.E.P.U. Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim da laxa pro caramba Bota o vermelho pro üstelão chegar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim da laxa pro caramba Bota o vermelho pro üstelão chegar Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o peão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o peão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fio dela, chá pra caramba Bota o vermelho que os pinhos gerar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fio dela, chá pra caramba Bota o vermelho que os pinhos gerar Paranapapá Paranapá Paranapá Quero ver descer, quero ver descer Paranapá 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 E te viciar Minha pecada vai fazer você agamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se preparar E te viciar